Para a surpresa do contratante, o avião não pousa em Santa Helena. Na verdade, não se sabe se pousou e onde pousou-o. Nunca mais se ouviu falar nele. Parecia até que o céu o tinha engolido e conservado nas suas entranhas. Mas não, muito longe disso. E como refugiou-se com a família nas seis gelas, criando pequenos negócios como uma loja de reparação de bilas e uma micro-usina de coco e baunilha. Mas, sobretudo, desfrutando de uma vida recatada. Meso tornou-se num nómada, visitando vários países africanos, fazendo cursos novos para alimentar a sua sede infinita de conhecimento e para ajudar, de alguma forma, o lugar pelo qual tem um intenso sentimento de pertença. Angola. Mesmo que tivesse de o fazer à distância. Como conseguiram iludir todo o mundo e escapulir-se? Epa, xé. Também chega a ter revelação, né? Já 25, vai pegar o IP nas plataformas se quiser descobrir, já? Xau já. Xé. 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 Xé.